Foi condenado a quase 20 anos de prisão o homem que atirou e atropelou a vítima depois dos disparos. O crime foi no ano passado no bairro Califórnia, na região noroeste aqui de Belo Horizonte. Alexandre Henrique de Oliveira foi condenado a 19 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e terá que cumprir a pena atrás das grades. Ele foi absolvido pelo crime de corrupção de menor. Na época, a namorada do condenado, que era adolescente, participou do assassinato que foi flagrado por uma câmera de segurança. Alexandre baleou Diego Adelson de Souza, de 34 anos. O crime aconteceu no bairro Califórnia no dia 8 de agosto do ano passado. Depois dos disparos, o autor ainda atropelou a vítima duas vezes antes de fugir. De acordo com a acusação, o rapaz matou Diego porque ele agredia a esposa e as brigas poderiam atrair a polícia e atrapalhar o tráfico de drogas na região. No julgamento, Alexandre confessou que atirou na vítima porque ele tinha dívidas com traficantes, mas que só atropelou Diego porque ele errou a marcha do carro. Obrigado. Obrigado.